. 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 Eu vou tentar dar on tap, vai, conto ilus, tira a mira, tira a cara, chamber, tô brincando pô, pode mirar, tá bom, meu contato é a morte, tá, tá vendo, tá bem, trolladinho em dois, tá, meu Deus, 110 atrás de bomba, não parei, não parei, não parei, meio, 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 ai que jogo escroto, cara, que isso, dei 110 na raze, mano, jogo quebrado, filho da f... Desculpa, eu fui por meio aqui, chegou aí, pariu, 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 por, não tomei tiro, que isso? Meu merka... Dona que tomei tiro, mano, mano, cara, mas se tomei tiro, não sei da outra... Ah, tá muito morto. Toma. Dona que essa rase tá vindo, dona que essa rase tá vindo, cara, mano. 120 da Sky e os dois defaults Meu deus insano O Popeye vou abrir 120 da Sky Ah não velho Beleza O Popeye vou abrir Tacou o passo, tacou a roupa no caminhão mano Não Popeye nem abriu exatamente Quer ficar VS velho É um na frente da caixa e um atrás Fica VS, que que cê tá jogando mano? Cara eu sou streamer, não sou pro player não Me ajuda Fica VS mano Eu nunca vi isso na minha vida Juro por deus Oh meu 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 deus Eu tenho um pedaço de s*** aqui mano Oh meu deus Oh meu deus Eu acho que o game vai Oh meu deus O que? O que? O que? Eu tenho um pedaço de s*** Uhuuu Meu deus Meu deus Meu deus Nossa Opa! A outra. Seu trate não é colocar dentro! Baixão! Um inimigo restaço. Caralho Tava patinetando pra caralho O que? Olá O que? O que é isso? Esse jogo O inimigo está morto Alguma coisa está muito errada, na moral Que isso? Ela está atirando Que isso, mano? Não estou sentindo a madeira Vou botar ela, não esqueça tudo Ai, heaven, cara Que mapa podre Esquerda e direita Ah, meu cu Mano, alguém pega a bosta da C4, filho da p*** Ah, Drew, ensina a moral, cara Você pegou Jet na Bind, mano Ah, pelo amor de Deus, velho Jet na Bind, mano Pega a Haze aí, senão, p*** Não dá pra jogar sem Haze aqui, não, mano Pelo amor de Deus, inimigo de dois, cara Toma aí a lição Bind é Haze, p*** Graças a Deus Dois mortos Dois mortos Correu, correu, correu Valorizar o que, c*** Vazou, vazou Dois mortos Menos 40 Olha as caldas do meu time, cara Dois mortos Mano, eu vou fazer conteúdo Deixa a vinha, deixa a vinha É bem, mano? Ah, o spot é no B Tá aqui na boca Tô pronto já, velho Vê se eu não estiver entrando? Tá entrando agora, tá Paredou Plantou, plantou Plantou nada Precisava fazer isso, mano Vou bancar pra vocês e você vai Oitenta Nossa, man, taca pra um lado, olha pro outro Ficou boa, mano Que legal Ficou boa Bota 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 Tá, mãe, não é mãe Amor, gaia 140 Ah, tô morrendo com você, que é só piada do cenário É, tô sem nível O careca aqui geme ainda Foda Cala a boca ruim Gêve pra mim, Dani Nossa, nossa, nossa Vai, Dani Joga o videogame e ganha dinheiro aqui Tô correndo aí, amigo BPA Free ou Microrave Safe no Plástico Eu acho que deve estar na tampa Não dá pra enxergar a p*** BR, festa, pra festa Eu acho que tá na tampa, você vai ver Nunca mais gasto com esse jogo 12k de VP Ah, eu sou um lixo Beleza, mano Eu queria ela há muito tempo, cara Eu queria ela há muito tempo, cara E aí, meu nico E... Ah, eu tô sem rar de Anitta Não Que pariu, esqueci dessa p*** Filho da p*** Ai, cara Eu esqueci, cara Que eu tô sem rar de Anitta, mano Preciso do passe novo Também que tá acabando a temporada Cadê o Dark Cat nessas horas? Hum, é um nhoquezinho aqui Meu Deus, peraí Esperar um pouquinho, velho Nossa Senhora Quase perdi a boca aqui, mano Dark Cat, Dark Cat, Dark Cat Dark Cat Aham, ela veio, mano Ela veio, velho Olha lá Bem no comecinho da live, velho Every time I wake up I think to myself I love it all over E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri